Música Boa noite a todos, boa noite a todas Vai começar agora o Bavi do Tribunal Música Diretamente audiência de número 59 barra 88 Lembrando a seção de número 59 e 88 Única da Bahia que você pode tirar o seu título E sem mais delongas, vamos começar logo esse julgamento Que esse Bavi está demorando demais E antes que o Vitória corra de novo Primeiramente convido ao tribunal o senhor Vinícius Vugo Vini Show Pra dar o seu depoimento Seu Vinícius, o senhor afirma que antes de tomar dois murros na cara de Canu O senhor foi agredido pelo goleiro Fernando Miguel Em outra parte do seu corpo Onde foi seu Vinícius e você tomou essa pancada Joelho Aonde Joelho Muito bem, muito bem, ordem Quero chamar agora aqui o seu Canu Jogador de defesa Que vai fazer a defesa dele mesmo Já sei que vai sair gol pro baril Boa noite, boa noite, força excelência Boa noite, boa noite Beleza Pode começar a falar Seu Vinícius está sendo acusado Porque ele deu uma sobrancelhada aqui Pera aí, pera aí, pera aí Deu uma sobrancelhada aqui Pera aí, antes de você começar a falar Na moral mesmo, pera aí Tá daqui, ó Deu uma sobrancelhada Na moral mesmo, homem Nas cores vermelho e preta pra você Na moral, na moral, toma aqui, toma aqui Então, por que você bateu no Vini Show? Só bati mesmo Porque feijão lutava Seu Vinícius está sendo acusado Porque ele deu uma sobrancelhada aqui, ó Deu uma sobrancelhada aqui, ó Aqui, ó Luva personalizada pro título do Vitória Aqui, ó Personalizada Continuando com a partida Digo, com o julgamento Quero trazer aqui agora A testemunha de defesa do Bahia O senhor ou feijão Só bateu porque eu não tava, viu Só bateu porque eu não tava Esse canu Bateu, correu Esse corvado Se eu tivesse lá, ele a ver Ele e seu Kaique, viu Ia cair os dois na porrada Ordem, 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 senhores Agora vamos trazer a testemunha Do lado do Vitória Vindo diretamente de São Paulo O jogador Dudu do Palmeiras Bom, boa noite a todos É, eu quero dizer que eu já trabalhei com o professor Wagner Mancini E não faz toda parte da conduta dele Esse tipo de atitude Impedir pro time sair de campo É, desistir da partida E ele sempre me ensinou a nunca fugir do campo A sempre ficar Dependente se o juiz marca pênalti duvidoso ou não Ele sempre nos passou esse ensinamento Eu mesmo sou prova viva disso Que independente das situações que acontecem dentro de campo O professor Wagner Mancini Sempre nos ensinou A ficar até o final Nunca desistir E a nunca sair de campo E por que é que você trouxe esse ferro, Dudu? Não, é porque o professor Wagner Mancini Pediu pra eu dar uma passada aqui no tribunal A marca dele é mundial? Não, não Não é mundial não É... É Electrolux Ok, ok E por fim agora O senhor Mancini Você falou ou não falou pro cara ser expulso? O cara que o senhor falou Eu não sei por que que todo mundo tá batendo nisso daí Eu chamei e fui muito claro O cara que você disse O cara que teve um tempo ele parece muito sexy O cara que o senhor também conheceu O cara que o senhor filthy知道 Migned com aesar Tchau, tchau.